Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vim mostrar pra vocês diretamente aqui na loja as principais decorações que eu gosto de deixar aqui na minha fazenda. Então eu já trouxe um tour aí mostrando cada detalhe, cada cantinho da minha fazenda completa pra vocês. E hoje vim mostrar na loja pra facilitar aí quais as principais decorações e também dar umas dicas aí de quais que realmente dão uma super diferença na hora de decorar a fazenda. Mostrando pra vocês onde encontrar cada uma aqui na loja. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e bora lá pro vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu falei pra vocês no tour que eu trouxe completinho da fazenda, eu mostrei cada detalhe. E hoje eu vou mostrar aqui na loja, né, aonde que eu encontro aí cada decoração pra que vocês, né, se tiverem interesse em comprar alguma, já saber aí aonde que elas ficam, se são muito caras, se custam moedas, diamantes, enfim, várias diquinhas pra vocês. Bom, vou começar então abrindo a loja aqui junto com vocês e vindo aqui na parte, né, na aba, decorações, que é essa florzinha por último. Aqui, logo de cara, eu vou ter aí, né, algumas abas. Então, por exemplo, diamantes, significa que nessa aba só ficam as decorações que custam diamantes. Então aqui, né, eu já sei que eu vou gastar um pouquinho mais caso eu queira alguma dessas, por exemplo. Aqui ao lado, na outra aba, são vales. Então sabe esses vales coloridos que a gente tem aqui, que muitas vezes ganhamos aí na nossa fazenda? A gente tem aqui essa aba na loja, onde a gente pode comprar essas decorações somente utilizando os vales, o que é muito bom. Assim você evita de gastar diamantes e principalmente suas moedas também. Aqui vai ter aí pra todo gosto, ó, vejam que tem umas decorações bem legais. Aqui eu tenho a aba armazenados, que são todas aquelas decorações que eu já adquiri algum dia, mas não estou usando na minha fazenda no momento. Então fica aqui como se estivesse guardadinha aqui no cantinho da loja pra mim. Na outra aba, é uma aba decorações. Então aqui vai ter todas as decorações, tanto as que custam diamantes, as que custam moedas, a que você já ganhou, que está guardada, enfim, aqui ficam todas. Aqui é o lado sazonais, o que significa isso, né? São aquelas decorações que a gente recebe, por exemplo, quando está rolando aí o Natal, a Páscoa, Dia dos Namorados. Vejam aí, ó, que eu já tenho algumas armazenadas de Halloween, enfim, todas essas decorações que a gente usa aí conforme alguma ocasião especial, tá legal? Aqui, personalizável. São aquelas decorações personalizáveis que a gente recebe quando fica entre os três primeiros lá na corrida, né? O que é bem bacana, porque é uma decoração que só você pode ter aí, caso você faça ela do seu jeitinho. Aqui, aba natureza, né? São aquelas decorações mais árvores, plantinhas, florzinhas, essas coisas. Aqui, aba agrícolas, né? Tem bastante coisa legal aí para os animais, por exemplo, cavalos, enfim. Aqui, ornamentos, né? Então vejam aí que tem aí umas decorações um pouquinho mais bonitinhas, ó. E aqui, cercas e caminhos, aqui recompensas, santuário, moedas, enfim. Eu vou começar mostrando para vocês, na aba cercas e caminhos, as minhas favoritas aí e as que eu uso aqui na minha fazenda. Então, por exemplo, ó, vejam aqui. Para começar, queria mostrar para vocês essa cerca branca, né? Que é uma cerca bem basiquinha, uma das primeiras aí que a gente vai liberando nas nossas decorações e que é uma decoração aí muito bacana de se usar. Então vejam que eu estou usando, por exemplo, em volta dos meus animais que já tem cerca. Eu coloquei essa outra branca para dar um destaque e vejam como fica legal. Então é um tipo de decoração que eu super indico se você não está querendo gastar muito e está começando a decorar agora, por exemplo. Tá legal? É bem acessível. Aqui temos aí essa topiária, que é essa divisória, né, verdezinha de gramado, sem as florzinhas, tá? Essa simples aqui, ó. Eu costumo misturar essa topiária junto com essa outra cerca de flores, que é igualzinha. Vejam aí que as duas são murozinhos de gramado. Uma tem florzinha e a outra não. Então eu costumo misturar na minha fazenda. Vejam que nessa área tem essa simples. Aqui tem as de florzinha. E assim eu vou fazendo. Essa é uma decoração que você pode estar usando como divisória em qualquer parte da fazenda ou em volta de alguma coisa que você queira destacar. Então essa é uma divisória que eu gosto de estar usando próximo a minhas máquinas. Então em volta de todas as minhas máquinas eu utilizo essa decoração. Além de dar um destaque na minha máquina, ela me ajuda a dividir uma máquina da outra. O que fica super bacana porque fica parecendo aí um caminho também. Outra decoração muito bacana é essa estrada de calcário. Essa estrada de calcário é esses quadradinhos brancos que eu coloquei também perto das minhas máquinas. Então além de destacar, me ajuda a dividir uma máquina da outra quando eu deixo muito próxima. Vejam aqui. Além dessa, eu utilizo a estrada de pedras. A minha estrada de pedras, né, na minha fazenda, ela tem aí um jeitinho de unir a minha fazenda toda. Então, por exemplo, eu começo aqui, ó, vejam aí que minha estrada, ela passa por toda a fazenda. Então ela passa em todas as máquinas, nos animais, enfim, em tudo. É como se eu tivesse feito um caminho com ela. E é muito bacana você estar misturando essa estrada de pedras com alguma outra na fazenda. Então, por exemplo, a estrada de calcário e a de pedras fica muito bacana juntas. Vejam aí que super combina, né, quando eu utilizo. Vejam aí. Muito bacana também. Outra decoração muito legal, que vale a pena, né, quem tá começando a decorar aí. E tem condições de gastar um pouco mais. É a valeta. Então, eu sempre até recebo perguntas sobre a valeta, porque ela é como se fosse um riozinho. Vejam aqui. O problema dela é que ela custa diamantes. Então, por isso que eu falei, se você gosta de decoração e tá disposto, né, tá podendo gastar um pouquinho mais, é um tipo de decoração muito legal, que não pode faltar na sua fazenda, é a valeta. Porém, vocês vão precisar gastar bastante, porque vejam que cada quadradinho dela custa oito diamantes. Então, pra você fazer aí um riacho bacana, você tem que unir várias partes, ou seja, vai gastar muito mais. Outra opção aí também, que custa diamantes, mas é muito bonita, se você gosta de decoração, é o rastro. Vejam aqui que eu ainda tenho alguns armazenados. E vejam como ele fica super bacana, ó. No meio da grama, parece que dividiu aí, né, parece até que é do próprio jogo, nem parece que você que colocou. Fica muito bacana também. Vejam aí que custa também diamantes, né, não tá mostrando aqui pra mim, porque tá mostrando a quantidade de armazenados que eu tenho. Mas, eu já sei aí que tem que gastar um pouquinho mais, porque também é uma decoração que precisa unir uma à outra. Bom, pessoal, mostrei pra vocês aí o que eu mais gosto na aba cercas e caminhos. É claro que tem outras opções, né. Por exemplo, cerca de flor, essa cerca de pêncil, né, de lápis, essa outra amarelinha. Aqui, ó. Esses caminhos floridos foram decorações que eu não adquiri. Foram decorações que eu ganhei muitas vezes na fazenda, né, naqueles baús vermelhos. Ou outras vezes trocando aqui meus cartões presentes. Muitas vezes também nos prêmios lá da corrida. Enfim, ganhei bastante coisa também. Tem muito armazenada porque eu não tô utilizando. Temos também essa cerca de vaca, ó. Esqueci de mostrar pra vocês, mas também é bem bacana. Coloquei aqui na área onde ficam meus cavalos. E ó como ela é bacana também. Então, aqui nessa aba cercas e caminhos, tem opção aí pra todo mundo, todo gosto e também de todos os valores. Outra decoração que eu uso bastante na minha fazenda, que eu quero mostrar pra vocês, eu vou ir lá agora na parte, né, que é aqui na aba agrícolas. Então, vejam aí. Se você tem animais, né, cavalos, burrinhos, enfim. Nessa aba tem coisas muito bacanas pra você tá decorando aí seus animais. Não deixar eles tão simples só num cantinho. Então, vejam aí, por exemplo, esses túneis. Casinha de pássaro. Fardo de feno. Esse feno, ele fica muito bacana pra tá decorando qualquer parte da fazenda. Mas, principalmente, é onde você deixa seus animais. Vejam aí. Tem também essa lanterna. As lenhas. O carrinho de feno. Então, assim, nessa área agrícolas tem muita coisa bacana pra quem gosta aí de decorações próximas aos animais. Enfim, coisas assim da fazenda mesmo. Aqui, mais uma opção aí pra vocês, né. Aqui na aba diamantes. Eu vou ir agora. Ó, vejam aqui. Que nessa aba eu já tenho algumas decorações que eu diria que são um pouquinho mais especiais, né. Além de elas tenham um valor um pouquinho mais alto, são umas decorações muito bonitas. Então, vejam aí, por exemplo, a casa de cogumelos. Como ela se destaca quando a gente coloca, é uma decoração super diferente, né. Dá pra ver que é uma decoração que é um pouquinho mais cara. Tem também aqui essa outra opção que eu estou utilizando aqui. Deixa eu ver se eu encontro junto com vocês aqui na loja. Temos esse pavilhão, ó. Vejam que eu não estou utilizando ele na minha fazenda agora. Mas é uma decoração muito bonita e é uma decoração grande, né. Porque geralmente quando a gente investe diamantes em alguma coisa, a gente quer mostrar. Então, tem que ser uma decoração, né, que as pessoas vão ver uma decoração um pouco maior pra compensar o que a gente gastou. Vejam a estátua. Custa 45 diamantes. Olhem como ela fica muito linda aqui na fazenda. E olhem como ela combina com a minha cachoeira. É uma decoração separada e parece que é a continuação, né. Ó, já fica a dica pra você estar pensando em colocar alguma coisa referente à água, né, na sua fazenda. Uma dica é utilizar essa estátua e a cachoeira à parte. A cachoeira, se eu não me engano, ela fica aqui na aba dos vales, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, é algo que você nem vai estar gastando diamantes nem moedas, ó. Vejam, é a cascata. Eu coloco ela junto com a outra decoração que custa um pouquinho mais, custa diamantes. Mas parece que é uma decoração só porque ela se encaixa, tá vendo? Então, é muito bacana se você puder estar investindo em alguma coisa assim, né. Misturar alguma coisa mais cara com algo que não é tão caro e tem como você tá adquirindo. Temos aqui na parte dos vales, é, outras coisas muito bacanas. Por exemplo, de natureza, ó. Vejam aí, essas árvores. Árvores coloridas pra destacar aí também onde vocês colocarem. Aqui eu coloquei uma, por exemplo. Aqui, nos armazenados, eu tenho muita coisa. Tô pensando até em trazer um vídeo pra vocês só mostrando as decorações que eu já adquiri algum dia e não tô utilizando. Se você quer esse tipo de vídeo, já deixa aí nos comentários. Aqui temos as sazonais, né, que são aquelas de temporadas. Muita gente costuma deixar ela o ano todo aí na fazenda. Eu costumo colocar somente quando tá rolando mesmo. Então, na época do Natal eu coloco, época de Páscoa eu coloco e assim por diante. E é isso, pessoal. Como eu falei pra vocês, na loja tem muita opção bacana. Tem opção pra todo gosto e também, né, todos os bolsos aí. Quem tá podendo gastar diamantes, quem tá podendo gastar só os vales coloridos, quem tá podendo gastar só moedas. E é isso. Mostrei pra vocês as minhas favoritas e também dei algumas dicas aí do que vocês podem tá utilizando, né. Quem tá podendo gastar e quem também não tá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.